Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá me assistindo. Hoje vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa pro seu grupo familiar, que espalha pra sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu tô falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal pra democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e no final, todo mundo leva tempo pra se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo o que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem, quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Olá, eu sou o Fabiano Pereira e essa é mais uma edição do Agenda 21 nas eleições. Uma iniciativa da UCIP Pira 21, Piracicaba, realizando o futuro, em parceria com o canal universitário de Piracicaba, TV Unimap e TV USP, com a Exalc USP e com a Unimap, a Universidade Metodista de Piracicaba. O objetivo do projeto é ouvir dos candidatos à Prefeitura Municipal da nossa cidade quais são suas propostas para temas como desenvolvimento sustentável, falando sobre meio ambiente, mobilidade, segurança, saúde, educação, emprego e geração de renda. E para isso, um grupo de profissionais conduzirá uma série de perguntas sobre os mais diversos assuntos, sempre tomando como base a Agenda 21 do município. Essas perguntas, e essa agenda, na verdade, ela foi elaborada de forma colaborativa por diversos atores sociais, sob a coordenação da UCIP e Pira 21. O programa está dividido em três blocos de 10 minutos, tendo, portanto, a duração total de 30 minutos. Para me acompanhar nesta conversa, eu tenho o prazer de convidar o jornalista Caio Albuquerque, da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, no campus da USP, em Piracicaba. Também o professor Josué Adan Lazier, que é o secretário executivo da UCIP Pira 21. O jornalista Reinaldo Diniz, da TV Unimap. E a professora Rosa Moraes, que é a secretária da Agenda 21, junto à UCIP Pira 21. E a nossa convidada desse programa é a candidata Coronel Adriana, do PSL, o Partido Social Liberal. Coronel Adriana, obrigado por aceitar o nosso convite para participar do Agenda 21 nas eleições. Eu gostaria de começar lhe abrindo a palavra para que a senhora possa fazer a sua saudação e as suas considerações iniciais. Por favor. Boa tarde a um pouco dos amigos, que são meus amigos aqui, a gente trabalha bastante tempo com essa equipe. Inclusive, eu fiz parte com uma colaboradora especialista da formulação da Agenda Piracicaba 21, 2016, 2025. Fiz questão de fazer parte porque considero que é importante o planejamento da cidade para que ela cresça de maneira ordenada, de maneira sustentável e para que tenha oportunidade para tudo. Concordo plenamente e estou aqui para fazer inicialmente algumas considerações a respeito dos seis eixos aqui para vocês se posicionarem de como é que está e como é que nós aqui do Legislativo estamos vendo o que está acontecendo na nossa cidade. Na dimensão 1, que é a dimensão social, na área de cultura, inclusive estou respondendo a questão de agora, a gente verifica o quê? Há uma gama enorme de pessoas produzindo cultura na cidade, mas isso fica centralizado. Isso não chega para a nossa população dos bairros. E a gente acabou de responder um questionamento da IPTV a respeito disso. Na questão da educação, que também faz parte da dimensão social, a gente tem visto o quê? Em que pese o ensino já ter sido municipalizado até o quinto ano, já há alguns anos, ainda assim a nossa média, a nossa nota do IDEB ainda não conseguiu sair daquele índice médio, que o IDEB é de 0 a 10. Então, a gente ainda se mantém em algum tempo já no patamar de nota 5, 5,5, 5.0. Então, há espaço para melhoria na área da educação, principalmente com relação a resultados. Na questão de equidade e justiça social, a gente vê que há problemas também, porque se aumentou muito o número de favelas na nossa cidade, de comunidades sem nenhum tipo de infraestrutura. Hoje, temos 52 favelas no município e há que se adotar providências para resolver essa questão. Na área de esporte e lazer, o que a gente verificou nos últimos anos, o necessário, sim, incentivo ao esporte para idosos, ao lazer para idosos, mas em compensação, as nossas crianças e adolescentes e os praticantes de outros tipos de esportes aqui da cidade acabaram ficando um pouco aliviados desse processo. Então, há espaço também para desenvolvimento de ações. Na questão de segurança pública, teve que haver vontade política com a minha vinda aqui para a Câmara, para a gente conseguir começar a melhorar a estrutura da segurança pública, que a gente já falava lá em 2013. Na questão da dimensão econômica, Piracicaba hoje, que é a segunda dimensão, Piracicaba hoje exporta 2,6 bilhões de dólares e comparando, vou comparar com o município muito próximo, que é Jundiaí, que tem mais ou menos a mesma população, Jundiaí exporta 500 milhões de dólares. Só que esse dinheiro gera riqueza, só que esse movimento de exportação está gerando investimento, está gerando melhoria do PIB do município, a gente observou que não. Segundo dados do Investe São Paulo, o PIB de Jundiaí é quase o dobro de Piracicaba. Então, o PIB per capita de Jundiaí é quase o dobro. A geração de empregos formais em Jundiaí também é quase 70 mil vagas formais a mais que a gente. Então, isso significa o quê? Que há espaço, sim, para a melhoria na questão econômica do nosso município. Muitas vezes, o investimento que está sendo feito ou está sendo buscado não está gerando a riqueza e essa riqueza é suficiente para fazer com o município riqueza. E uma das consequências que a gente já falou anteriormente foi a questão da favelização da nossa cidade. Nós vimos aqui, que foi um objeto de estudo novos, a questão do turismo, que não foi realmente favorável para a cidade. A unificação das secretarias de turismo, sob a minha ótica, com a Secretaria de Cultura, o turismo ficou relegado ao segundo plano e ele é um gerador de emprego na nossa cidade. O comércio foi muito prejudicado agora em razão da pandemia. Então, nós temos que buscar alternativas para que aqueles que fecharam as suas portas voltem a trabalhar e para que os novos tenham facilidade em investimento. E nessa linha nossa de buscar parcerias favoráveis, a gente já fez um compromisso com o Sebrae para que eles nos ajudem a trazer de volta esses empreendedores e a facilitar o empreendimento na nossa cidade. Na dimensão ambiental, o que a gente viu nesses quatro anos aqui da Câmara, nós vimos diversos projetos aqui no município em áreas, na principal área de produção hídrica da nossa cidade. Por quê? Vamos falar, nós vivemos aqui na Foz de dois rios, a captação de água na nossa cidade para o abastecimento é de um, praticamente de um único rio e estamos nas fozes. Então, toda a carga de poluentes que vem dessas cidades acaba vindo parar aqui. Nós temos que ter alternativa hídrica para a nossa cidade. E a nossa alternativa está aqui na região do Pau da Linho, na região do Marinho, do Córrego do Marinho, que é o nosso principal produtor. E hoje a gente verifica o quê? Excessiva ocupação urbana dessas áreas, inclusive incentivada por programas sociais. A gente tem outras áreas que podem ser construídas na habitação de baixa renda. A gente não precisa simplesmente aterrar grande número de nascentes, como a gente tem visto aí. Então, também há oportunidade de melhoria na área ambiental. A dimensão política. O que a gente vê aqui, infelizmente foi isso que a gente viu, é a Câmara no papel secundário. E a Câmara realmente tem condições. E eu fui prova viva disso. Nós temos aqui, enquanto vereadores, condição de fazer um trabalho muito profícuo com o nosso cidadão. Então, há que ter uma educação melhor para que se vote em vereadores que tenham condições de desenvolver o trabalho legislativo, que vá realmente fazer com que a nossa cidade se desenvolva. Na dimensão urbana, que é muito séria, a questão da fabulização, que a gente já falou para vocês, no último mandato a gente viu um crescimento do perímetro urbano da cidade quase 10%. E isso fez o quê? Encareceu a nossa cidade. Hoje ela está praticamente quase que inviável, quase que inviável financeiramente falando. Por quê? Quando você amplia o perímetro urbano e autoriza a construção de mais e mais empreendimentos habitacionais nas franjas da cidade, encarece o transporte, encarece o fornecimento de água, encarece o fornecimento de energia. As escolas aqui do centro acabam ficando vazias e você vai tendo que construir mais e mais escolas em bairro onde mais acabam de estar. Isso significa o quê? Que o planejamento foi ruim. O planejamento foi ruim. Por quê? Porque os vazios urbanos aqui em Cigascava são enormes. Então, há formas de a gente inserir as pessoas carentes, é a forma de a gente colocar as pessoas mais próximas aqui para evitar esse encarecimento na cidade. Então, esse é o primeiro posicionamento para vocês observarem o que a gente viu nesses quatro anos de câmara, além da nossa experiência na polícia, para ver que em tudo há possibilidade de melhoria sim. Obrigada, Fabiana. Obrigado, Coronel. Nós vamos agora, então, para o nosso primeiro intervalo e voltamos, então, para o segundo bloco, onde a nossa bancada passará a fazer algumas perguntas para a Coronel Adriana sobre o seu plano de governo. Não saia daí, nós já voltamos. O candidato a prefeitura precisa formar uma chapa indivisível com o candidato a vice, que vai chefiar a prefeitura em caso de afastamento do titular. O Agenda 21 nas eleições 2020 está de volta, e hoje nós conversamos com a Coronel Adriana, candidata do Partido Social Liberal à prefeitura de Piracicaba. Para a primeira pergunta, sobre a temática meio ambiente, eu convido o meu colega, o jornalista Reinaldo Diniz. Obrigado, Fabiano. Seja bem-vinda, candidata. Gostaria que a senhora nos falasse, nos explanasse, quais seus planos para combater o desperdício de água captada aqui em Piracicaba, que hoje é superior a 50%, tendo em vista também as dificuldades financeiras do SEMAI. Bom, é muito boa essa pergunta, porque essa tem sido que é um fenômeno constante. A questão é a seguinte, o nosso encanamento, assim como o nosso asfalto, já é bastante antigo. O que aconteceu? Nós tivemos 16 anos de uma mesma gestão, e se isso fosse sendo investido de maneira paulatina, na troca do encanamento, ou de algo mais moderno, nós não estaríamos hoje nessa situação. Nós contratamos uma agência reguladora de saneamento, e mesmo com a contratação dessa agência, não houve essa preocupação em fazer planos para combater a perda de água. E agora nós vamos ter que correr atrás do prejuízo. Isso é fato e é uma necessidade. Não dá para a gente simplesmente permitir que 46% de tudo que a gente produz de água seja jogado fora. O cidadão paga muito caro por isso. Então nós vamos ter que investir sim. O SEMAI não é deficitário, o SEMAI todo ano encerra o seu ano fiscal com superávit, e ele tem condição de investir sim. O que há é a despreocupação com o planejamento futuro da SEMAI. E isso não foi só nessa questão. Isso também aconteceu com a expansão urbana, com falta de adutoras, com falta de reservatórios, e nós vamos ter que investir, e nós vamos cobrar esse investimento do SEMAI, sim, porque tem dinheiro, viu? Não é verdade que ele está deficitário, não. Obrigado. Coronel, vou passar agora a palavra para o meu colega, o jornalista Paulo Bucuã. Obrigado, Fabiano. Coronel Adriana, o mundo inteiro discute a questão climática e a necessidade de ações para combater o aquecimento global. Como é que a senhora acredita que Piracicaba deve agir nos próximos anos para minimizar o impacto localmente? Bom, o que eu considero que seja importante. Hoje, 60% da nossa área rural, ela é ocupada com cana de açúcar, nós temos grandes extensões de área rural que estão limpas, sem nenhum tipo de produção. E muito mais grave que isso. Vários produtores rurais deixaram de produzir e acabam loteando, principalmente, as áreas de APP, com aqueles loteamentos regulares que a gente fala, que hoje são 250, e para ter renda. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que estimular, sim, ensinando o nosso produtor, porque ele desconhece, ensinando o produtor que ele pode receber créditos de carbono, se ele fizer investimento em replantio de mata nativa, se ele fizer investimento em áreas de plantio, de árvores, e ele pode receber por isso. Nós temos que também orientar o nosso produtor rural que ele não precisa aterrar as suas nascentes, que ele pode fazer um sistema de conservação de nascente. Por quê? Porque há dinheiro público sendo investido nisso e ele pode ter lucro. O que hoje acontece com o nosso produtor rural é que ele não tem essa noção. e muita gente deixa as suas áreas para limpa sem produzir nada e sem receber créditos por isso e acabam loteando. Isso tem que ser acabado. Isso na nossa cidade realmente é um problema muito grave que a gente tem que resolver para justamente colaborar, fazer a nossa parte na parte de redução das temperaturas na nossa cidade. Obrigado, Coronel. Eu gostaria agora de convidar a professora Rosa Moraes para uma pergunta sobre planejamento. Exatamente falando de loteamentos irregulares, esse é um problema que vem aumentando no município e eu gostaria de saber quais os seus planos para minimizar essa questão. Então, Rosa, esse é o problema que eu acabei de falar. O nosso produtor rural acaba deixando a sua área improdutiva e para obter lucro, até porque algumas atividades acabam não tendo descolamento, ele acaba tendo uma série de dificuldades para poder produzir, e para obter lucro ele acaba loteando as suas fazendas, vários sítios, várias fazendas sendo loteadas de maneira irregular. Então, o que a gente tem que fazer é intensificar realmente a fiscalização. Por quê? Porque a partir de 2016 não vai mais ser possível regularizar essa área. Nós temos também que orientar esses produtores rurais, facilitar o acesso dele a crédito para que ele volte a produzir alimentos principalmente, para a gente poder deixar de trazer alimentos de outras cidades. A nossa produção de alimentos é muito pequena. Nós temos grande produção de laranja e grande produção de cana, mas alimentos aqui nós não temos nenhum cinturão verde no entorno da cidade que produza para nós. Então, nós temos que orientar o produtor rural, sim, para que ele ocupe suas áreas e pare de vender pequenos pedaços, porque isso aí é prejudicial para ele mesmo, para as pessoas que compram, que não vão conseguir regularizar, e para o meio ambiente e para toda a cidade, porque encarece muito, porque depois eles ficam pedindo para a gente levar água, para levar esgoto, e as distâncias são enormes, com bloqueamentos a quase 30 quilômetros na cidade. As distâncias são enormes. Não há imposto que chegue a pagar esse tipo de ação que foi permitida de uma maneira muito criminosa para a nossa cidade. Agora, para falar sobre mobilidade, eu gostaria de convidar, então, o professor Josué Adão Azier. Dentro das questões que envolvem mobilidade, nós temos uma questão com relação à emissão de gases de efeito estufa e correntes justamente do transporte da cidade, que representa 66% do total do município. Qual a sua proposta para enfrentar essa situação crítica que vem afetando o clima e a qualidade de vida no nosso município? Bom, nós temos, geralmente, os gases do efeito estufa, que é muito poluíte, são os veículos envolvidos a diesel, que são a nossa troca de ônibus urbana, a nossa troca de caminhões. Para isso aí tem que haver um trabalho de fiscalização com relação à emissão, para que os veículos sejam dotados de sistemas de filtragem. Vou falar para você que a gente vai conseguir instalar linhas de ônibus elétricos aqui. Não há essa possibilidade, porque a capacidade de investimento da cidade é muito pequena. Hoje nós temos 1,5%, 1,2% de capacidade de investimento aqui no município. Então, o que vai ter que ter? É controle de emissão. Controle de emissão de gás carbônico, principalmente na nossa troca de veículos, que a gente vê que não há, não há nenhum tipo de trabalho nessa área, mas você até deixa, deixa, não deixa bastante a desejar nessa parte da fiscalização, e não só em emissão por veículos, também de várias empresas aqui que emitem, e acaba ficando sem a fiscalização. E a gente já sabe, todo mundo sabe que existem sistemas de filtragem que, com certeza, conseguem diminuir essas emissões, mas isso não é feito. Esse trabalho de fiscalização não é feito, e é uma necessidade também. E o assunto agora, candidato, é segurança. E para isso eu convido o Caio Albuquerque. Bom, embora a responsabilidade pelo policiamento, investigação dos crimes, seja do governo estadual, a sociedade entende que a prefeitura poderia ter uma maior participação para melhorar a segurança e reduzir os impactos dos crimes decorrentes, por exemplo, do tráfico de drogas, da violência contra a mulher e contra as crianças, e também aqueles relacionados ao patrimônio. Na sua opinião, como é que o governo municipal poderia colaborar nesse sentido? Vamos falar de violência contra a criança. Eu pretendo fazer o pronto atendimento infantil, e para a gente realmente ter números e poder fazer políticas públicas que atendam às necessidades onde elas realmente existem, nós vamos colocar no pronto atendimento infantil o plantão do Conselho Tutelar. Ao invés de eles ficarem lá na sede dos Conselhos Tutelar, eles vão acompanhar os casos inócrits e vão nos relatar, para que a gente saiba onde está acontecendo as situações de violência e possa ali, né? E possa ali propor políticas públicas para tirar aquelas crianças e suas famílias da situação de violência, certo? O poder público municipal, além disso, ele pode investir em iluminação pública, que em vários locais ele é extremamente deficitário, em limpeza e em conservação da cidade, porque o mato alto, a falta de luz, locais degradados, levam à prática de crime, e isso é função do poder público municipal também resolver. A gente pode investir mais na Guarda Civil, dando mais poderes de fiscalização para diversas áreas, para a Guarda Civil, porque hoje a Guarda Civil tem poder de polícia, né? Com a força da Lei 13.177, eles têm poder de polícia e podem, sim, colaborar muito na parte de fiscalização, na parte de policiamento ostensivo, nós podemos aumentar o efetivo da Guarda, sim, porque durante muito tempo ela ficou sem nenhum concurso e vários guardas civis se aposentaram. A gente pode instituir um sistema de polícia comunitária para a Guarda Civil, sim, para que a Guarda Civil deixe de ser uma mini-PM e passe a ser uma polícia do município, que atenda às necessidades do município. Com relação à violência contra a mulher, a gente pode, por exemplo, e eu pretendo fazer isso, colocar uma sede decente da Delegacia de Defesa da Mulher, porque o sistema de defesa da mulher fala lá que a mulher vítima de violência, ao chegar na delegacia, ela terá uma equipe multidisciplinar para fazer os encaminhamentos dela para poder retirá-la daquela situação e protegê-la daquela situação de violência. E hoje a gente nem isso consegue fazer, por quê? Porque a sede aqui não permite, e não há um comprometimento da atual gestão com essa causa, isso é verdade. O que a gente conseguiu recentemente foi comprar vagas numa casa-abrigo em outro município, mas parou nisso, parou nisso. Então há, sim, muita possibilidade de melhoria na área de segurança pública e nós temos N propostas para isso. Obrigado, Coronel Adriana. Nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos. Em novembro, milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas você sabe quais são as funções de um vereador? O vereador faz parte do poder legislativo da cidade. É um representante da sociedade. É ele que elabora projetos de lei que depois vão ser votados na Câmara Municipal. Também é responsabilidade do vereador fiscalizar as ações da Prefeitura, principalmente no que diz respeito ao cumprimento da lei e a boa gestão do dinheiro público. A eleição para vereador é proporcional. Isso significa que nem sempre os mais votados conseguem o cargo na Câmara Municipal. Isso porque o Código Eleitoral prevê a aplicação dos cocientes eleitoral e partidário para esse tipo de votação. O quociente eleitoral é o número de votos válidos dividido pela quantidade de vagas. Por exemplo, se na votação para vereador forem confirmados 9 mil votos válidos e existem 9 vagas, o quociente eleitoral é igual a mil. Para saber o quociente partidário, é só pegar a quantidade de votos recebidos por todos os candidatos do partido e dividir pelo quociente eleitoral. Nessa mesma eleição imaginária, por exemplo, se um partido recebeu 2 mil votos, vai ter direito a duas vagas na Câmara Municipal. Essas vagas vão ser ocupadas pelos dois candidatos mais votados do partido. O Agenda 21 nas eleições 2020 está de volta hoje conversando com a candidata do Partido Social Liberal, a Coronel Adriana. E nesse bloco nós começamos então falando sobre geração de emprego e renda. Eu convido então o meu colega, o jornalista Reinaldo Diniz, para conduzir a sua pergunta. Candidata, a qualificação da mão de obra continua a ser problema para a empregabilidade no nosso município. Empregabilidade essa, lembro que foi duramente afetada pelos efeitos da pandemia. Então, com isso, candidata, quais as suas ações para capacitar as pessoas dentro das expectativas de empregos locais? Bom, nós temos vários centros de capacitação de jovens aqui. Nós temos FATECs, nós temos AZTECs, são todas do governo do estado, funcionam, funcionam muito bem, fazem trabalho excelente. Nós temos o sistema S, que faz trabalho de capacitação. Então, eu acho que, com relação ao investimento em novos centros de capacitação, eu considero que está bom. O que a gente precisa é, depois da capacitação, conseguir o emprego que nos voltem, principalmente com o nosso jovem, com o primeiro emprego. E o que a gente vai fazer? Fizemos a parceria com o SEBRAE, para a gente instituir um pouco a tempo do empreendedor, para que aqueles que fecharam as suas forças tenham facilidade para reabrir, e para aqueles que pretendem abrir seus empreendimentos na cidade, tenham mais facilidade. Nós também vamos incentivar empresas que recebam esse jovem do primeiro emprego. Nós vamos dar incentivo para essas empresas, porque é uma necessidade. O nosso menino e a nossa menina têm que trabalhar. Nós colocaremos também nas concessões públicas, e isso é importante, as pessoas, quando forem receber sessão de serviço público, que elas tenham a obrigatoriedade de contratar jovens, em especial os nossos jovens, em situação de vulnerabilidade social. Esse é um programa de inclusão social muito positivo, e que a gente vai tentar. Vamos empregar dinheiro público, sim, mas você vai dar retorno em emprego para o jovem da nossa cidade. Obrigado. Candidata, falando agora sobre saúde, eu convido o professor José Adan Lazer para conduzir a sua pergunta. Candidata Coronel Adriana, a falta de médicos e técnicos da área de saúde e a oferta de medicamentos e de exames especializados é uma realidade na saúde pública. Quais seus planos para proporcionar um atendimento digno à população do Piracicaba? Eu diria que nós não temos grandes problemas com estrutura, doutor Josué. Nós temos problemas com gestão da saúde. A gente emprega o dobro do valor constitucional. A gente emprega 30% do nosso orçamento em saúde. E, ainda assim, a gente não consegue resultados. Todo mundo que fala para a gente fala da seleção do atendimento. O que eu vejo? Há uma falta de empatia muito grande do poder público com os seus funcionários e com o cidadão que faz uso do sistema do SUS. A gente chega lá, o atendimento é no grito, as pessoas têm que ficar chamando o nome, todo aquele barulho, aquele mal-estar que existe. As pessoas têm medo de ir para as unidades de pronto atendimento, do que falar aguardando a internação. Isso são medidas simples e que podem ser arrumadas rapidamente e que podem evitar o embate. Uma delas é colocar o atendimento por senha, por senha, para que as pessoas, ao serem chamadas, saibam para onde ir, sejam direcionadas, como é feito nos planos de saúde aí, e que melhora muito a qualidade do atendimento. A individualização dos leitos da unidade de pronto atendimento, também da UPA, é uma necessidade, porque são pessoas que ficam ali nas enfermarias vendo toda a sorte de doenças ali, todas juntas, aguardando a internação. Isso provoca medo no cidadão. E isso gera toda essa gama de reclamações que a gente vê. Então, ações simples, como individualização dos leitos de UPA, cadeira decente para o acompanhante sentar e acompanhar o seu idoso, a sua criança, são medidas muito simples e que melhoram. Outra coisa que a gente quer fazer e nós vamos melhorar a rotina de entrada para evitar essa demora na consulta. A rotina de entrada lá no PSF, até o final, na cirurgia ou no tratamento, nós vamos rotinizar melhor isso aí, para que não tenha o retorno da pessoa três vezes para o mesmo ambiente, como acontece hoje. Demora demais. E coisa que é para ser rápida. A gente viu esse sistema no Ilumina, sempre lá, e funciona muito bem. Não sei se vocês conhecem lá, mas vão lá ver para você ver. O cidadão é super bem tratado e é um serviço público, tão público quanto o nosso UPA. Então, por que a gente não consegue fazer no município? Nós vamos fazer sim. Obrigado, candidata. Agora, o assunto é educação. E com a palavra, a professora Rosa Moraes. Coronel Adriana, No início das suas considerações iniciais, a senhora colocou a questão da necessidade de melhoria na educação pública do município. Então, eu gostaria de saber quais os seus planos, como que a senhora pretende melhorar o sistema que nós temos hoje? Bom, o que eu considero que é importante, a gente tem uma noção da verdade sobre os nossos índices, então eu vou incentivar muito que mais alunos participem do sistema de verificação de aprendizado, que é o IDEB e os outros sistemas existentes aí. Por quê? Porque hoje é tudo por abostragem, então a gente não tem uma real noção da verdade sobre os índices nossos. Outra coisa que os professores reclamam muito, além de ter essa real noção da realidade, para a gente verificar onde está o gargalho, o que a gente precisa fazer para melhorar, além disso aí, nós temos que fazer um sistema, que os professores reclamam muito, e os diretores também, de maior rapidez no atendimento das necessidades, vazamento de água, de teto, das escolas, banheiro quebrado, o equipamento que não funciona, demora muito, nós temos que investir na melhoria da qualidade também, já pensando na questão nutricional das nossas crianças, a melhoria da qualidade da merenda escolar, nós temos que buscar empresas que forneçam, mas que garantam a qualidade da merenda escolar, para que os alunos estejam bem alimentados, nós temos que instituir também, Rosa, um contrapurno nas escolas, para que as nossas crianças pratiquem esportes, pratiquem outras atividades que complementem a parte da educação, e que fiquem mais tempo sob a guarda do município, então, há uma série de ações que a gente pretende fazer, mas em especial, eu queria, e isso é um sonho meu, desde capitão da PM, e lá, que a gente fala, é trazer as crianças até o nono ano para o ensino municipal, para que elas fiquem sob a guarda do município até o nono ano, e eu pretendo fazer isso aí paulatinamente, para quê? Porque aumentou agora as verbas do Fundeb, e a verba do Fundeb, ela veio para onde é desenvolvida a educação, e a gente tem essa intenção, sim, para que essa criança fique até o nono ano, nas asas do município, bem orientadas, para que ela vá lá para a parte do ensino profissionalizante, melhor preparada, que é aquilo que se quer, o ensino fundamental, que prepare, e deixe essa pilha pronta, vai lá, já adolescente, buscar a profissionalização, e depois buscar uma universidade após o ensino médio. Então, a gente quer realmente ser um modelo para o país, em termos de educação, de fato, e não só uma única escola, como a gente vê hoje, o total das escolas tendo o mesmo padrão de qualidade de ensino. Nós agradecemos a candidata coronel Adriana por aceitar o nosso convite para participar do Agenda 21 nas eleições, e eu gostaria agora, candidata, que a senhora, então, em um minuto, se dirigisse aí à população de Piracicaba, àqueles que nos assistem, para as suas considerações finais. a palavra é sua, por favor. O povo de Piracicaba, nós viemos para disputar, sim, essa eleição. Viemos, sim, porque temos condição, e sabemos os gargalos que existem, e sabemos que é possível fazer melhor para a nossa cidade. E eu espero realmente que vocês vão votar, porque o que se observa muito, as pessoas não querem nem ir votar. Nós temos que votar, porque nós é que faremos a diferença na vida da cidade. Se a gente não vai, se a gente deixa de exercer o nosso direito, alguém vai exercê-lo por nós, e nem sempre serão as melhores pessoas que estarão lá, para poder resolver os problemas que vocês enfrentam aí no dia a dia. Então, gente, vamos votar, vamos participar, vamos acompanhar seus candidatos, vamos divulgar os seus candidatos da maneira mais positiva possível. Por quê? Porque é importante que todo cidadão participe do maior ato de democracia que a gente tem, que é a eleição. Eu gostaria muito de contar com todos os senhores votando na próxima eleição, para que a gente escolha bem quem vai gerir a nossa cidade nos próximos quatro anos. Porque hoje a gente já viu que há problemas e que precisam, vocês tiveram a oportunidade aqui, de problemas sérios e que precisam ser resolvidos na necessidade. Então, conto com a participação de todos os senhores aí no próximo pleito eleitoral. Por quê? Porque é o nosso dever. É o nosso dever, enquanto cidadãos, participar, sim, desse ato democrático que é a eleição. Muito obrigada, doutor Josué, Fabiano, Reinaldo, Caio e Rosa, nossos amigos, que sabem da seriedade do nosso trabalho e contem sempre conosco. Nós agradecemos mais uma vez a candidata coronel Adriana do Partido Social Liberal, PSL, por aceitar o nosso convite para participar do Agenda 21 nas eleições. Agradeço também aos meus colegas de bancada e agradeço a você, que nos acompanhou em mais essa edição. Nossos demais programas estão disponíveis nos nossos perfis, nas redes sociais. Acompanhe, como a candidata falou, conheça a fundo as propostas e vote consciente. Nós nos encontramos na próxima edição. Um grande abraço e até lá. Tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Hoje, vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E, na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e, no final, todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então, vamos combinar o seguinte? Tudo o que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem, quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo, e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita Justiça Eleitoral à Justiça da Democracia. Em novembro, milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas você sabe o que um prefeito faz? O prefeito é o chefe do executivo municipal. Isso quer dizer que ele chefia a administração da cidade. Cabe a ele elaborar políticas municipais de saúde, educação, habitação. Além disso, o prefeito deve sancionar ou vetar os projetos de lei aprovados pelo Legislativo da cidade. A eleição para prefeito segue a mesma lógica da escolha de governadores e do presidente da República. Votação majoritária. Em municípios com mais de 200 mil eleitores, a escolha pode ser feita em dois turnos caso um candidato não alcance mais da metade dos votos válidos no primeiro turno. Nas demais cidades, quem vencer o primeiro turno, independentemente da quantidade de votos, é o eleito. O candidato à prefeitura precisa formar uma chapa indivisível com o candidato à vice, que vai chefiar a prefeitura em caso de afastamento do titular.